E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são alguns itens grátis limitados no Roblox, confirmados hoje, né, dia 19 de novembro, tá? Vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, então bora lá. Esse item aqui, pessoal, tem 300 de estoque, por enquanto saíram 11. Está acontecendo, galera, nesse mapa aqui, tá? Vocês têm que estar ficando aí uma hora no jogo e chegando ao level 80. Aqui, pessoal, vocês vão estar precisando ficar uma hora no jogo, tá? E aí, galera, vai ter também aí que chegar ao level 80, como fala aqui do lado direito da tela. Está falando também aqui do lado direito da tela, né, que vocês precisam aí estar encontrando a Idenbogo. Como vocês podem ver, ó, salva o progresso, tá bom? Mesmo que vocês saiam aí do jogo, galera, vai estar salvando. Esse nível que eu estou, eu já peguei aqui, né, há muito tempo em outro item. Então, assim, mesmo nesse item aqui, eu voltei e continuei aqui no level onde eu estava. Então, assim, basicamente, se vocês já tentaram jogar, né, esse jogo aqui pra pegar outro item, pessoal, vocês vão estar aí conseguindo, né, estar bem à frente aí, ok? Eita, ah, não. Olha eu, gente, subindo aqui no negócio. Então, assim, é basicamente assim que vocês fazem. Tá bem fácil, gente. É um mob bem facinho. Eu acho que vocês vão estar conseguindo aí de boa, tá? Então aí chega, né, ao level 80. E aí, né, fica uma hora no jogo e tenta achar esse Idenbogo aqui pra você estar pegando, né, totalmente grátis, ok? Temos aqui, pessoal, a cabeça da florzinha, né, 13 horas, né, uma hora da tarde do horário de Brasília, com 16.500 de estoque, tá, nesse mapa. Vocês precisam aí estar pegando 100 elixirs pelo mapa, tá? E 20 corações. Vai estar entrando aqui, né, pessoal? Pode estar vindo aqui, ó, no símbolo aqui que vai estar da florzinha, tá? Se você ainda não pegou a lindinha, gente, ainda dá pra pegar, tá? Restam poucos estoques aqui. Vou estar deixando pra vocês, né, como que pega o link aqui na descrição do vídeo. Peguem antes que acabe. A florzinha, vocês vão estar precisando achar 20 corações pelo mapa. Não sei se são os mesmos locais, né, aí da lindinha. E pegar, gente, 100 elementos X, tá? Então, vocês vão estar entrando aqui, ó. E aí, pessoal, vai ter que rodar, ó, tá? Vai ter que andar aí pelo mapa, certo? E vai ter que estar pegando, né, as poções. Dessa vez, nós vamos precisar, né, de 100 poções. As poções são essas daqui, ó. Vai estar pegando elas aqui e vai estar contabilizando aqui do lado direito da tela. Se vocês quiserem, né, estar acompanhando melhor, clica aqui no símbolo, tá? Que vai estar contabilizando pra vocês. Os corações, né, gente, são aí iguais os da lindinha. Só que, assim, não sei se são as mesmas localizações, tá? Porque, assim, eu não achei outros, certo? E os corações ficam aí, gente, naqueles lugares que eu mostrei pra vocês. Por exemplo, aqui, ó, tem um aqui no pula-pula, quer ver, ó? É que a gente já pegou, né? Então, não sei se vai resetar aí os que a gente já pegou, tá, ó. Tem aqui no pula-pula, né? Então, assim, são esses coraçõezinhos aqui. Que, no caso, aqui, né, a gente já pegou da lindinha. Esses daqui não dá pra pegar mais, ó. Outro aqui e tal. Mas aí, gente, se vocês não pegaram da lindinha, peguem que ainda tem estoque, tá? Então, uma hora da tarde do horário de Brasília vai tá saindo da florzinha, pegando aí, né, 100 elixirs e 20 corações, certo? E aí, de hora em hora, né, igual a da lindinha aqui, ó, vai tá aparecendo aqui o tempo. Vai tá vindo aqui e vai tá dando clean. Só que esgota muito rápido, certo? Aí, temos aqui as orelhas, né, do Jasper. Quatro horas da tarde do horário de Brasília com mil de estoque. Tá girando a roleta. É nesse mapa aqui, ó. E precisa tá, gente, nesse grupo, tá? Se você não estiver no grupo, gente, não vai dar certo. Vai tá entrando aqui, pessoal. E vai tá vindo, ó, em direção onde tá escrito aqui, ó, pinhata, tá? Vem aqui, ó. Pra pegar os tickets, nós precisamos tá quebrando essas pinhatas aqui, ó. Clica aqui pra tá quebrando, ó. Se não tá pegando esses tickets. Vocês vão precisar de 500 tickets pra tá rodando a roleta, ó. Vai passando aqui, ó. Vai pegando os tickets, tá? Os tickets estão contabilizando, gente. Aqui em cima, ó, como vocês podem ver, né, tô com 400 e pouco aqui. Certo? Então, ó, vamos tá indo lá em direção, né, onde tá escrito aqui, ó, aldeia, pinhata. Vai vindo pra cá, tá? Ó, vai quebrando as pinhatas aqui, ó, em forma, né, de guitarra. Clica assim, ó. Vai clicando. E vai pegando. Ó, gente, é muito ticket. Então, assim, dá pra pegar bastante, ó. Eu mesma vou chegar aos 500 já aqui. Ó, tá bem pouco, ó. Vou pegar aqui. Opa, eles ficam todos espalhados. Tem que passar por eles, tá? Peguei os 500. Aí vai tá entrando aqui, ó, aldeia, pinhata. Tá, entra nesse portal. Lá dentro da aldeia, se eu não me engano, tem mais pinhatas, tá? Então, aguarda ser teleportado. Chegou aqui, pessoal. Vai descer. Tá aqui, ó. Feira de diversões, chucky, não sei o que lá, tá? Então, vai tá descendo aqui, ó. Só vem pra cá, pessoal. Seguir ali, ó. Aí, correninho aqui. GG. E vamos tá indo em direção lá, né? A feira de diversão. É só seguir lá. Olha pra cima, né? Que vai tá indicando pra vocês onde vocês devem ir, certo? Então, vamos tá vindo pra cá, ó. Pra mim, tá um pouco travando, né? Mas é o PC bomba. Faz parte. Ó, vem aqui. E aqui, pessoal, nós teremos, né? A roleta, ó. Tá aqui a roleta pra nós. Aí, vocês precisam tá tendo, né? Esses tickets. Ele tá aqui, ó. Tá? Aí, você vem aqui, ó. E aperta E pra girar. Então, ó. Aperta E. Ó, precisa tá no grupo, gente. Se não tiver no grupo, não vai dar certo, certo? No caso aqui, eu não tô no grupo. E aí, se cair no item aqui, galera, vai tá ganhando, né? Vai aprontar, vai tá descendo pra vocês terem comprando totalmente grátis, ok? A poma, ele vai tá saindo. 4h15 da tarde do horário de Brasília com 2 mil de estoque. Nesse mapa aqui, completando 3 missões, ok? Aqui, pessoal, é um jogo de correr, ó. Você vai tá vindo aqui, tá? Vem aqui e vai correndo, né, pessoal? Vai correndo, vai correndo, ó. Acho que dá pra ir clicando também. Vai clicando, certo? E aqui tem o tempo em cima que vai tá acabando, beleza? E conforme você não tá correndo aqui, ó. Você não tá ganhando aí dinheirinho, certo? Com esse dinheirinho, pessoal, você não tá comprando aqui, ó. Ovos, beleza? E como que vê, gente? Olha que bonitinha a Pomni aqui, ó. Como que vê a missão? Vem aqui, ó, em Free o GC Limited. Clica aqui. E aqui estão todos os itens disponíveis, né? Aqui no jogo, ó. Temos aqui, né, o Golden Fred, que tem item ainda, ó. Pra você pegar ele, vocês precisam jogar por 4 horas, rachar 4.444 ovos e fazer, né, 87 Rebirths. Pra vir aqui e dar claim depois, tá? E pra pegar a Pomni, gente, ela não está disponível ainda. Então, 4h15 da tarde do horário de Brasília, vocês vão tá entrando aqui, ó. Clica aqui em Free Limited, tá? O GC Limited aqui. E ela vai tá aqui. Aí vai tá clicando em View, tá? E vendo qual vai ser aí a missão dela. Mas como vocês podem ver, a maioria quer jogar, né, tantas horas, abrir tantos ovos e fazer tantos Rebirths. Os ovos, pessoal, fiquem aqui, ó. Pra vocês ganharem esse dinheirinho pra tá abrindo ovos, vocês precisam tá correndo lá, tá? Vai correndo, correndo, correndo. Pra fazer o Rebirth, pessoal, aqui do lado esquerdo da tela. Clica aqui em Rebirth, tá? Então aqui, no caso, pra fazer um Rebirth, eu preciso aqui ganhar, né, mil vezes. E pra ganhar mil vezes, vocês tem que tá aqui jogando. O pessoal vai lá indo, né, até o final, né? E aí vai tá ganhando uma vez. Então tem que jogar aí, né, mil vezes pra fazer um Rebirth. Por aí vai, beleza? A máscara da Hello Kitty tá programada pra 6 horas da tarde do horário de Brasília. Não se sabe quantos estoques, tá? Vai ser nesse mapa aqui, gente. E precisa obrigatoriamente estar nesse grupo, ok? Vai tá entrando aqui, pessoal. E vai esperar esse tempo aqui acabar, tá? Precisa tá no grupo, senão não vai dar certo. Na hora que esgotar esse tempo, aqui vai tá aparecendo o Redding. Você clica, tá? E a Prompt vai tá descendo pra vocês totalmente grátis, se ainda tiver estoque. Temos aqui, pessoal, o gorro de bola de sopro. Vai tá saindo 6 horas da tarde do horário de Brasília, também com 15 mil de estoque. Vai ser nesse mapa aqui. Não se sabe ainda a missão, ok? Pra tá sabendo, gente, a missão vai vir aqui no símbolo do Walmart, ó. Clica aqui. Aí vem aqui na bússola, tá? Aí vem aqui no guarda-chuvinha, pessoal. Que vem, né, no nome do item. Só que o item ainda está, né, off, gente. Clica aqui e aqui em cima vai tá aparecendo pra vocês qual é a missão. Lembrando, galera, quando chegar aqui a 36 mil likes, esse item aqui vai ficar grátis, tá? Vai ser só clicar aqui e pegar ele. Mas precisa aí chegar, né, a 36 mil likes no jogo, ok? Aí, galera, temos aqui, né, esse troféu de Halloween aqui do Diamond, tá? Ele tem 5 mil de estoque. Tá programado pra tá saindo 8 horas da noite do horário de Brasília, né? Nesse mapa aqui. Não sei qual é a missão, certo? E aí, pessoal, eu indico que estejam, né, nesse grupo. Porque nunca se sabe se vai precisar, tá? Então não sei a missão aqui. 8 horas da noite do horário de Brasília. E aí, galera, qual que vocês vão tentar? Me falem aí, né, qual vocês mais gostaram. Eu gostei muito aqui da cabeça da florzinha. Vou tentar real, oficial, tá? Se vocês não pegaram a cabeça da lindinha, ainda dá tempo, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.